E bem, meus caros, as novidades acerca de One Piece não param. Como vocês já sabem, novos episódios de One Piece dublados serão lançados agora no dia 1 de novembro. E esses episódios são sobre o arco de Punk Hazard, que é um arco muito esperado de One Piece que foi adiado muitas vezes, mas enfim, estará sendo lançado. Só que não é sobre Punk Hazard que eu quero falar nesse vídeo. O arco mais esperado até o momento de One Piece, depois de Marineford, é o arco de Dress Rossa dublado. E temos sim novidades acerca do lançamento desse arco e tudo indica que vai ser ainda esse ano. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo e como está a situação desses novos episódios de Dress Rossa dublado. E também estarei falando a possível data para o lançamento dele aqui na Netflix. Então se você quer ver qual é a data, assista esse vídeo até o final que eu garanto que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui. Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. Meu Insta está aparecendo aqui em cima, segue lá que você vai me ajudar bastante. E claro, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Já começamos a contagem, então se você quer ajudar o canal a chegar a 100 mil, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Pois assim, sempre que eu postar novidades sobre animes, você vai ficar por dentro de tudo. E agora vamos direto para o vídeo. E bem gente, como eu falei no início, o arco de Dress Rossa é um dos arcos mais esperados de One Piece. E o motivo pra isso são vários. Essa temporada é simplesmente sensacional. O principal antagonista, o principal vilão é o Dolph Flamingo. Um dos melhores vilões de One Piece e pra muitos o melhor vilão do anime. Pra mim, até o momento, nenhum outro vilão, nenhum outro antagonista conseguiu superar o Dolph. O Dolph Flamingo é simplesmente muito brabo. Sério, o criador de One Piece, quando criou esse personagem, ele realmente sabia do que estava fazendo. E bem gente, como eu já falei pra vocês, no dia 1 de novembro, teremos novos episódios de One Piece sendo lançados. Que é o arco de Punk Harder, que é um arco assim, mediano. E com essa data, né, 1 de novembro, já no final do ano, muita gente ficou preocupada. Achando que o arco de Dress Rossa não seria lançado esse ano ainda. Até porque a teoria de todo mundo é que o arco de Dress Rossa seria lançado até o final desse ano. O One Piece dublado iria finalizar já com o arco de Dress Rossa lançado aqui no Brasil. E isso porque saiu uma nota da Toei Animation dizendo que queria o One Piece dublado esse ano até o arco de Dress Rossa. Ou seja, tudo indicava que de fato o arco de Dress Rossa seria lançado ainda esse ano. Só que como houve esse atraso do lançamento do arco de Punk Hazard, muita gente ficou em dúvida se o arco de Dress Rossa realmente vai ser lançado. Principalmente também porque o arco de Dress Rossa é gigantesco. Esse arco tem mais de 100 episódios. Se eu não me engano, ele tem 117 episódios de duração. Ou seja, é muita coisa mesmo. Mas para a felicidade geral da nação, eu vou mostrar aqui o que está acontecendo para vocês. Todo mundo já sabe que a dublagem do arco de Dress Rossa já está pronta há muito tempo. Até porque o arco em si, todos os episódios do arco, já estão cadastrados nos sistemas internos da Netflix. Que é onde os episódios ficam armazenados antes da Netflix liberar para todo o público. E como vocês podem ver aqui na minha tela, tem uma notícia muito boa para vocês. No dia 16 de outubro, foi soltada a notícia que os episódios de One Piece do arco de Dress Rossa já estavam recebendo tradução e sinopse em português. E como vocês podem ver, os títulos dos primeiros episódios já começaram a ser traduzidos. Quando isso acontece, é porque o arco já está sendo preparado para ser lançado. Mas calma, não parou por aí. Porque agora, no dia 19 de outubro, tivemos mais uma atualização. E sim, mais episódios ainda começaram a receber tradução, tanto do título quanto da sinopse, indo para português. E quem já é inscrito há muito tempo aqui no canal, sabe que quando a Netflix faz isso, é porque ela vai lançar literalmente esse arco ou esses episódios no mês que vem, ou daqui dois meses, no máximo. Não importa a série, não importa o filme, não importa qual anime é. Quando a Netflix começa a traduzir o título e as sinopses, é porque ela já está pronta para lançar isso para o público. E com o One Piece isso não é diferente, isso aqui já aconteceu diversas vezes com o One Piece. Então, diante desses fatos, já podemos especular que sim, o arco de Drey Rossa dublado chegará na Netflix em dezembro ou no máximo janeiro. Agora a dúvida que fica é, será que a Netflix vai lançar todo o arco de Drey Rossa de uma vez só? Porque como eu falei, esse arco tem mais de 100 episódios. Tem uma forte e grande possibilidade da Netflix partir esse lançamento em dois, e lançar uma parte em dezembro e a outra em janeiro. Mas enfim, isso tudo aqui é especulação. Assim que a Netflix liberar a data oficial e também como vai ser esse lançamento, fica ligado aqui no canal, pois eu vou trazer vídeo avisando. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Mas agora eu quero saber de você, o que você é disso tudo? Tá empolgado com o lançamento do arco de Drey Rossa? Do Flamingo é o melhor vilão de One Piece? Comenta tudo aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não esquece, deixe seu like aqui embaixo. E se você quer sempre se manter por dentro e todas as novidades acerca do mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho. E também segue aqui no Instagram pra dar aquele apoio. Aqui na tela, vocês estão vendo alguns dos vídeos do canal. Clica aí em um deles que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!